Se compara uma noz, uma amêndoa, tem gosto de sabor oleaginoso, uma castanha, uma amendoim, não altera o sabor. Ela é uma barata de uma espécie diferente. O nome científico dela é na alfeta cinéria e elas são criadas em um cativeiro. Então tem todo um cuidado na alimentação. Elas são alimentadas apenas com verdugo. Os insetos não geram resíduos. Se a gente for pensar a quantidade de água que a gente precisa para criar um inseto, a quantidade de água que a gente precisa para o gado é infinitamente menor.